Olha, a mãe da pequena Lohane, nós mostramos aqui conversando com a avó, pequena Lohane de apenas dois anos. Morreu com sinais de espancamento e abuso sexual. A mãe está presa. A última reportagem foi feita pelo Cidade Alerta. A Stephanie negou qualquer tipo de violência contra a filha e acusou o ex-companheiro Rodrigo de ter causado a morte da menina. Ele negou. As investigações... e apontam que Stephanie deu várias versões sobre o que aconteceu naquela noite. Versões diferentes. O laudo microscópico não apontou abusos da criança. A polícia acendeu o sinal de alerta. O Cidade Alerta acompanha o desenrolar desse caso. A mãe da pequena Lohane, Stephanie, está presa. E a reportagem acaba de ficar pronta. Acompanhe. A morte de Lohane, de apenas dois anos, e a busca de uma avó pela verdade. Me fala a verdade. Não, mãe. Me fala a verdade, Stephanie. A menina estava machucada. Você falou que a menina tinha caído da laje. A menina não caiu da laje. Você me passou como mentirosa. Como que eu vou chegar e falar que a menina caiu da laje, que a menina não caiu da laje? Como que a menina veio da casa do pai dela estropada, que o pai dela não estropou a menina? O pai não bateu na menina. Stephanie, 23 anos. A mãe de Lohane tem as respostas. O que de fato acontecia dentro da tua casa? O padrasto da menina, acusado pela família paterna e agredido no enterro, desapareceu. Lolo, como era chamada, tinha apenas dois anos. Foi levada para o hospital passando mal. Chegando lá, os médicos descobriram que ela tinha diversas lesões, hematomas pelo corpo e sinais de abuso sexual. Apesar das tentativas de reanimação, Lohane não reagiu. Eu não sei por que as pessoas são ruins desse jeito, mas chegar nesse ponto e fazer isso com ela, eu quero toda a verdade. Eu quero justiça para minha neta, porque isso não pode ficar desse jeito. Não pode ficar assim. Nós estamos chegando na casa onde está a Stephanie, mãe da Lolo, de apenas dois anos de idade, que foi levada por ela para o hospital e, quando chegou no hospital, os médicos constataram que ela era vítima de abuso sexual e também de algumas agressões. Hoje, a Stephanie está na casa de parentes. Ela está na casa de uma tia dela. Nós estamos no Parque das Flores aqui em São Paulo. O crime aconteceu em Mauá. Mas ela veio para cá, segundo ela, para ter um apoio maior da família. Para vocês, isso foi um crime. A Lolo, ela não foi uma causa natural pela qual ela morreu? Não, não foi. Foi o Rodrigo e eu estou aqui para falar a verdade. Foi o Rodrigo que matou a Lolo? Foi. Essa é a mãe de Lohane. Hoje, você está disposta a falar a verdade do que aconteceu? Sim, sim. Stephanie acusa Rodrigo, o companheiro, e revela a verdadeira personalidade dele. Dentro de casa, ele me batia, batia na minha filha de chinelo, colocava ela de castigo, eu brigava com ele na mão, ele deixava eu e minha filha passar fome. Stephanie acredita que os abusos e agressões aconteciam quando ela saía para fazer compras no mercado. Para mim não ver, ele mandava eu comprar, por isso que ele mandava eu comprar as coisas para ela. Tinha vezes, quando eu saía para pegar coisa para vender, aí ele ficava olhando ela. Aí eu falava para ele não dar banho, só a única pessoa que ia dar banho nela era eu. Aí ele teimava e dava banho na menina também. Você chegou a ver algum abuso? Não. Não. Ela assume que foi omissa. Falei que ia cuidar dela, mas... Não consegui cuidar da minha filha. Em determinado momento da entrevista, a mãe de Stephanie pede para falar. Ela pede desculpas à família paterna de Lohane. Vou pedir perdão, porque eu sei que perdão, só Deus vai me perdoar. Eu sei que o pai dela nunca vai me perdoar, mas eu estou em rede nacional pedindo perdão para ele. Lohane era fruto do relacionamento de Stephanie e Jones Lee. Mas ela decidiu se separar quando estava grávida de cinco meses de Lohane. Quando a menina fez dois anos, a mãe e a avó pediram para a família do pai biológico cuidar da menina. Mas Stephanie voltou atrás. Cerca de um mês depois, Stephanie conheceu Rodrigo, 22 anos mais velho que ela. Ele foi morar com Stephanie e Lohane. Foi quando começaram a aparecer as marcas de agressão. Se você dá banho na sua filha, se você troca a sua filha, você está vendo que alguma coisa não está normal? Foi o Rodrigo que matou a Lohane? Foi. E eu tenho a certeza que foi ele que tirou a vida da minha neta. Nesse meio tempo, Stephanie engravidou de Rodrigo. Ela grava essa entrevista esperando um bebê do principal suspeito de ter abusado e matado a filha dela. Ele nem importava que eu estava grávida dele, ele vinha para cima de mim, me agredia, pegava no meu pescoço. Você acredita que a sua filha efetivamente foi abusada sexualmente por ele? Por ele, só depois que saiu lá do que eu fiquei sabendo. Mas por mim, eu creio que sim, porque ele me dava dinheiro para sair para comprar as coisas. E ele que ficava com ela. Stephanie, vem aqui. E nesse momento, Eliane chama a filha e cobra respostas. Eu quero saber da minha filha a verdade. Se ela bateu na minha neta junto com esse cara, se ela ajudou a fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, eu quero que ela me fale a verdade. Eu quero a verdade da boca dela. Eu quero que ela me conte a verdade, toda a verdade. Eu não quero mentira, eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus. Me fala a verdade. Não, mãe. Me fala a verdade, Stephanie. A menina estava machucada. Você falou que a menina tinha caído da laje. A menina não caiu da laje. Você me passou como mentirosa. Como que eu vou chegar e falar que a menina caiu da laje, que a menina não caiu da laje? Como que a menina veio da casa do pai dela estrupada, que o pai dela não estrupou a menina? O pai não bateu na menina? Me fala toda a verdade, pelo amor de Deus, me fala a verdade. Eu quero a verdade. Eu quero que você me fale a verdade. Como que você dava banho na menina? Como que você trocava a menina? Você não via que a menina estava cheia de hematomas? Como? Eu tive seis filhos. Você nunca viu sua filha cheia de marca? Dos chinelos eu vi, mãe. Chinelo não ia fazer aquilo. Chinelo não ia fazer aquilo. Como que você sai uma hora para comprar uma coisa e você não vê que a sua filha está ali, violentada? A tia de Stephanie também pressiona. Ela foi conivente, vai ser conivente. E ela vai, até a vida dela, até o último dia da vida dela, ela vai aguentar essa dor. Que eu estou passando, a minha irmã está passando. Essa dor da filha dela ter morrido. Tá? Isso não vai acabar. Isso pelo resto da sua vida. Tá? Tem que enterrar a Lohane. Quando a Lohane foi para o hospital, os médicos viram muitos hematomas e ela estava com algumas partes do corpo até quebradas. Como que isso aconteceu? Foi que ela escorregou. Não foi na laje que ela caiu, na frente de casa que ela tinha escorregado. Deixei a casa toda lavada de sabão. Aí eu falei, deixa, quando eu chegar eu dou banho na menina e troco a menina. Aí ele falou que foi dar banho na menina e caiu os dois na sala. Aí nisso que eu acho que caiu, aí quebrou o bracinho dela. Você percebeu alguma mudança de comportamento na tua filha? Não. Ela não chegava a ficar estranha. Mas de vez em quando ela nem queria chegar perto dele. No velório de Lohane, a família do pai biológico da menina foi para cima de Rodrigo. Duas parentes de Stephanie também. Depois do enterro, ele desapareceu. Ele fugiu para casa numa parente dele e a parente dele levou ele embora. Você sabe onde o Rodrigo está? Ele está em Taquera. Taquera. O lugar, ela não quis, não quiseram falar. Eu sei que ele está em Taquera, na casa da mãe dele. Segundo a família, Stephanie deveria se apresentar na delegacia para prestar depoimento. O certo é ela ir lá e dar o depoimento dela certo. Porque eu tenho certeza que na hora que ela falar que a menina era mexida, o delegado vai prender ela. Porque eu quero justiça. Tanto faz, ela ou ele. Eu quero justiça. Você está pronta para ir para a delegacia e contar toda a verdade? É melhor você ir lá falar? Tudo. Sim. Depois de tudo isso, a reportagem vai para o ar. Você vai na delegacia? Vou. A polícia investiga o caso. Nem o material genético de Stephanie, nem de Rodrigo, foram colhidos na delegacia. Só o celular, que segundo Stephanie era o mesmo para os dois, foi apreendido. Eu quero justiça, né? Porque não pode ficar assim o que ele fez com a minha filha. O que é justiça para você? Tem que colocar ele na cadeia. A filhinha dela precisava de alguém para socorrer ela. Mamãe, me ajuda. Estou precisando do seu socorro. Por que ela não notou isso? Por que ela não prestou atenção nela? Por que? Por que ela não fez isso? Esperou chegar a esse fim. Por que ela foi mulher e bateu no peito? Eu vou cuidar da minha filha, sou mulher. E ela não cuidou. Ela não cuidou. Ela deixou o final acontecer. Quando a Lívia pergunta para ela, você está disposta a contar toda a verdade na delegacia? Ela diz, estou disposta. E a tia diz, quando ela sentar na frente do delegado e contar toda a história, ela vai ser presa. Foi exatamente o que aconteceu, doutor Bastel. Exatamente, William. Ela foi e acabou confessando para o delegado, né? Porque não tinha como ela negar o laudo do IML, que apontou que a criança foi espancada. Então, ela não teve mais como negar que ela teria matado a filha dela. Está presa. Bernardo Armani está em frente à delegacia da mulher para onde foi levada, a Stephanie. Neste momento, e a gente vai continuar acompanhando essa reviravolta, nesse caso, de uma reportagem que já tinha, inclusive, uma parte da reportagem, né? Já tinha ido ao ar e se suspeitava do Rodrigo, tanto é que ele quase foi linchado. Acabou até apanhando. Na imagem, a gente, na reportagem, a gente pôde ver isso. E agora, a mãe de Lohane está presa.